Olá, meu nome é Flávia Molina e hoje estou aqui com a Fernanda Classe A para entrevistá-la. E hoje nós vamos fazer o primeiro Fernanda Responde no meu programa de Friends com Flávia. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu queria que você a Flávia colocou um convite, muito obrigada Flávia. Queria que vocês fossem nas minhas redes sociais, já deixasse o like no meu canal no YouTube. E eu espero que tenham gostado da entrevista. Um beijo, tchau! E esse foi o de frente com Flávia, espero que tenham gostado e o próximo entrevistado pode ser você. Tchau!